Depois de dois mandatos presidenciais, eu nunca vi tanto amor para dar ao Brasil. E nós temos que aproveitar essa possibilidade da transição energética e fazer desse país a maior potência de produção de energia renovável do planeta Terra. E se eles quiserem comprar, que venha comprar. Vamos criar nós as condições desse país crescer. E esse país pode crescer, sim, em 2024, o tanto que cresceu em 2003. Nós temos projetos, nós temos bancos, nós temos empresários, nós temos disposições de fazer esse país crescer. É preciso parar de chorar e de lamentar. O país será do tamanho da nossa criatividade. Quando tiver emprego, tiver salário, o que vai acontecer? A indústria paga salário, o povo vira consumidor, o comércio compra da indústria e vende para o consumidor. O que vai acontecer como resultado? A economia vai crescer. 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 A economia vai crescer.